Amaraço Esse é o primeiro de grande mandamento Amaraço, Senhor, teu Deus, todo o teu coração Amaraço, Senhor, teu Deus, todo o teu coração E de toda tua alma e de todo teu pensamento Esse é o primeiro de grande mandamento E o segundo semelhante a este é a mais que o próximo combate mesmo Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas Amaraço, Senhor, teu Deus, todo o teu coração Amaraço, Senhor, teu Deus, todo o teu coração E de toda tua alma e de todo teu pensamento Esse é o primeiro de grande mandamento E o segundo semelhante a este é a mais que o próximo combate mesmo Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas Amaraço, Senhor, teu Deus, todo o teu coração Amaraço, Senhor, teu Deus, todo o teu coração Amaraço, Senhor, teu Deus, todo o teu coração E de toda tua alma e de todo teu pensamento Este é o primeiro e grande mandamento